As cidades mineiras afetadas pelas chuvas começaram a receber kits de tratamento e prevenção de doenças. São mais de 2 milhões e 200 mil pessoas afetadas no estado. Hoje mais de 3 corpos foram encontrados, aumentando para 15 o número de vítimas dos temporais. Duas pessoas estão desaparecidas. A chuva continua provocando estragos em Minas Gerais. Nesta rodovia, em Belo Horizonte, uma enorme cratera se abriu. Desde outubro, mais de 150 municípios foram afetados de alguma forma pelos temporais. Mais de 5 mil casas foram danificadas e 130 destruídas. São quase 1.300 desabrigados e mais de 12 mil desalojados. Os batalhões da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros recebem doações em todo o estado. A prioridade é para itens como leite em pó, fraldas descartáveis, materiais de limpeza e higiene pessoal e utensílios domésticos. O que nós queremos é poder garantir a essas famílias de Minas agora o mínimo do atendimento de condições de alimentação, de agasalho, de roupas, para que em seguida também a gente possa atuar no sentido de ajudá-las a retomar a sua rotina familiar. Celso se comoveu com tanta destruição. Juntou roupas e alimentos para doar. Numa situação de mais crise assim, acorda a gente, não é? A gente sai da acomodação, do nosso conforto e faz esse movimento humanitário que eu acho que é fundamental. Já esta estilista usa as redes sociais para arrecadar donativos. As doações são levadas para Itabirito, uma das cidades mais afetadas pela chuva. Muitas pessoas se manifestaram, algumas têm me ligado. Na verdade não é só roupa que eles estão precisando, é um contexto geral, é tudo. Os municípios também começam a receber kits de medicamentos para tratamento e prevenção de doenças decorrentes do período chuvoso. Cada kit é suficiente para atender 500 pessoas por mais ou menos 3 meses.